Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre magiação pra vocês Mas antes de começarmos o programa, aqueles lembretes de sempre meus irmãos Conheçam a nossa escola de magia, tá ok? Ela é o segundo link da descrição, a Rádio Reforma Interna EAD Onde ali já tem o curso de magia natural comigo e com o Fernando Em breve nós vamos estar colocando mais um curso lá Se eu não me engano o próximo vai ser de mesa radiônica Conheçam também o projeto da Rádio Reforma Interna Que é o projeto Apoie a Rádio Reforma Interna Onde vocês vão estar podendo fazer uma doação Pra estar podendo ajudar aqui a rádio a comprar mais alguns equipamentos Meus irmãos, eu peço, se vocês puderem Me ajudem a produzir um conteúdo melhor pra vocês, meus irmãos Eu estou me esforçando pra cada vez mais produzir um conteúdo mais bacana pra vocês Mas eu preciso dessa ajuda E também quero lembrá-los que a página www.radioreformainterna.com.br Conta com muitos livros pra que você possa estar realizando o download totalmente gratuito Só chegar lá, clicar e fazer o download Tá bom, meus irmãos? Bom, vamos lá Hoje eu vou falar um pouquinho sobre magia som E de como você pode trabalhar ela E uma das funcionalidades dela Tá ok? Antes de começarmos a entrar nessa questão É algo muito simples É algo que qualquer pessoa pode fazer Só que eu vou colocar, passar pra vocês aqui Algumas frequências e a forma e as funções delas Eu já fiz uma postagem nisso no grupo da Corrente do Bem Quem acessa a página da Rádio Reforma Interna no Facebook Pode também entrar no grupo, que é o grupo da Corrente do Bem Bom, vamos lá Existe uma frequência de 174 Hz Que ele serve como se fosse a um analgésico Bem, a grosso modo a dizer dessa forma Ele bem, ele tende a auxiliar na recuperação e na remoção de dores físicas e energéticas Bem como a cura kármica A frequência de 174 Hz dá uma impressão, uma sensação de segurança e de amor E nos motiva a fazer o melhor Existem muitas músicas que vêm com essa frequência Mesmo que nós não percebamos elas Eu não vou falar sobre isso agora Porque depois, durante o vídeo Eu vou mostrar como você pode estar criando Uma frequência dessa Para que você possa estar vindo a Utilizar elas de uma forma mais presente na sua vida Bom, a frequência de 285 Hz Ela é boa para tratamento de feridas e cortes Ou seja, e queimaduras também Ela auxilia na recuperação celular Ou seja, um tecido danificado Qualquer coisa assim do tipo Ela vai estar auxiliando nessa questão E ela influencia também os campos de energia Enviando-nos uma mensagem de reestruturação A frequência de 285 Hz Ela é responsável por uma questão de recuperação Reenergização e cura A frequência de 396 Hz Ela limpa o sentimento de culpa Muitas das vezes nós, às vezes, estamos nos sentindo maus Escutamos uma música E de repente essa música Embora seja de repente em outro idioma Nós não entendemos a letra dela Ela está auxiliando com essa frequência Para nos ajudar a nos limpar Nos liberarmos Nos perdoarmos Nos livrarmos, a palavra certa De um sentimento de culpa Essa frequência também Ela é utilizada como Uma forma de auxílio No despertar da percepção da realidade à nossa volta É muito interessante de como ela Pode ser utilizada Seja nos trabalhos espirituais Ou simplesmente no seu dia a dia, meu irmão A frequência de 417 Hz É conectada a processos Como eu posso dizer De intenção de apagar De você remover Sentimentos negativos Coisas ruins Tudo que é contrário ao divino Dessa forma Falando a grosso modo Ela auxilia na limpeza de experiências traumáticas Ela limpa do seu campo áurico As influências destrutivas Seja de eventos passados Ou de eventos atuais Ou de pessoas Que tentam te influenciar Quando eu digo isso É que muitas vezes Você tem uma inimizade E você traz esse inimigo para casa Pensando nele o tempo todo Esse tipo de frequência Ela é o tipo de frequência Que vai te ajudar A se livrar disso Ela atua diretamente sobre processos celulares Ela encoraja as suas células A usar o potencial máximo delas E elas se, como outra frequência também Ajudam na reestruturação Isso é muito interessante Para que nós tenhamos A utilização dela De uma forma um pouco mais comum Essa é uma frequência Que até agora Eu falei de frequências baixas Agora eu vou falar Em frequências um pouco mais altas Que algumas pessoas As tem como negativas Pelo estudo que eu fiz Meus irmãos Eu não acredito nisso É a minha opinião A frequência de 528 Hz Ela é usada para Retornar ao estado do DNA humano Ao estado original Ou seja Perfeito Ele também abre a pessoa Para experiências espirituais profundas E também auxilia muito Na busca da iluminação espiritual A frequência de 639 Hz Essa frequência permite a criação De uma comunidade harmoniosa Das relações interpessoais Ou seja Auxilia você No lidar com as outras pessoas Ela ativa em você A frequência Perdão Essa frequência ativa em você A arte da compreensão Da tolerância Do amor Ela também pode ser utilizada Para a comunicação Com mundos paralelos Ou esferas espirituais É uma forma de você Estar utilizando isso O despertar De você receber essa frequência E você começar a entrar No mesmo tom de vibração dela Através do seu sentimento mesmo A frequência de 741 Hz Ela limpa a célula De toxinas Como tudo que é de nocivo Que nós ingerimos diariamente Essa frequência Ela tende a nos auxiliar Não com uma questão de envenenamento Mas em questões virais Bacterianas Ela tende a auxiliar Nessa limpeza Nessa limpeza Perdão A frequência de 852 Hz Está diretamente ligado Ao chakra do terceiro olho Pode ser utilizado Como meio de força Para Criação de força interna E auto-realização Ela é bom para dissolver Energia mental Estagnada Ou seja Tudo que é negativo Dentro da sua mente Para que você Venha se livrar disso Também Ela é uma fonte clara De contato Com nossos guias espirituais Esse É para ser limpo Ser utilizado Como um som áudio Limpo Para que você Entre nesse padrão De vibração Para estar podendo Ter um contato maior Com a sua família espiritual Meu irmão Entendam Quando eu coloco Dessa forma Utilizando essas frequências Você ao se expor a elas Você vai estar colocando Você vai entrando Está entrando Vagarosamente Não é de uma vez só Na faixa de vibração delas Quando você ouvir isso Você Vai percebendo Como é que o seu sentimento Vai mudando A frequência de 963 Hz Este tom desperta Qualquer sistema Ao seu estado original perfeito Conectado com a luz E com o espírito Que tudo abrange E permite Uma experiência direta Do retorno à unidade Com o seu Criador Independente da forma Que você acredite em Deus Vai estar elevando O contato Com Deus Ou seja Você conecta O seu espírito Novamente As suas Mônadas A sua mônada Original É interessante Colocarmos Dessa forma Porque Numa questão De escala Eu Posso estar enganado Mas eu não acredito Que haja uma elevação A partir do momento Que você está fazendo isso Você vai estar Se auxiliando Na busca Da sua elevação Tudo acontece Em passos Devagar Ou seja Vai depender Do seu caráter Da sua moral Da sua ética Da sua índole Da forma Com que você lida Com a sua espiritualidade E isso Da frequência É uma forma A mais De estar ajudando Vocês Meus irmãos Tá ok Bom Agora vamos fazer A segunda parte Desse vídeo Que eu acho Que é uma parte Bacana Que vocês vão gostar Tá ok Deixa eu preparar Aqui o programa Eu fiz umas anotações Aqui Li essas anotações Para vocês Desculpem Mas realmente Eu particularmente Não gostam De trabalhar Com anotações Bom O que vocês Estão vendo Aí agora É um programa Chamado Audacity O Audacity A função dele É fazer Edição de som E através Desse programa Que é um programa Gratuito Nós podemos Estar vindo A criar Uma vibração Dessa Como nós Temos a nossa Glândula pineal E a função Da glândula pineal É como se fosse Uma grande antena Esses sons Essas vibrações Elas Podem Estar vindo A nos ajudar Mas como já Foi falado Anteriormente Se eu não me engano Foi no vídeo No último vídeo Com o Ventania Que me auxiliou Muito nessa questão Desse estudo Eu acho que A frequência De 395 Hz E a de 396 No caso Ela é a mais Indicada Para realizar Um trabalho direto Sobre a glândula pineal Eu já vi Várias formas Vi vários exercícios Para você estar Ativando a glândula pineal Fazendo trabalhos Até mesmo Cúrcuma Eu vi uma pessoa Pegar cúrcuma E botar Entre os olhos Para estar ativando A glândula pineal Por conhecer A função Da cúrcuma Eu particularmente Não ve Uma grande Uma grande função Para isso Uma grande função Para ela nesse caso Mas posso estar Enganado É a minha opinião Ok Bom Da seguinte forma Nós vamos clicar Pode fazer o download Do Audacity Em qualquer lugar Clicamos no Audacity Vamos clicar aqui No Gerar Depois nós vamos Aqui no Tom E nós podemos Criar a frequência Vamos criar aqui A frequência De 396 Hertz 396 Hertz 30 milissegundos Tá bom Vamos ver como é que ficou Deu para notar né Bom Essa frequência De 396 Hertz Como já foi falado Ela limpa o sentimento De culpa Ela Auxilia você Como um Despertar Da realidade Ou seja E nessa frequência Ela sendo utilizada Diretamente Sobre a Glândula pineal Ela vai auxiliar Na questão Da descalcificação Delas Eu vou mostrar Para vocês como Mas eu devo Lembrá-los do perigo Eu devo lembrá-los Da responsabilidade Porque Meus irmãos A questão é a seguinte Você vai Abrir os seus olhos Para uma realidade Que Sabe Sendo que você Existe numa realidade Muito negativa Você vai querer ver Tudo que está A sua volta Pensem bem A respeito disso Esse aqui é um conhecimento Que vai auxiliar Muito Muitas pessoas Mas também pode Atrapalhar Algumas outras Não dá para falar Para vocês Que é Não Você vai fazer isso E você vai enxergar Você vai Você vai conseguir ver Tudo Vai conseguir Sua família espiritual Seus mentores Não Seria mentira Se eu falasse Isso para vocês Vocês vão ver De acordo Com a lei De sintonia Ou seja Se vocês estão Sintonizados Numa faixa De vibração Mais baixa Vocês vão ver Os nossos irmãos Que atuam Nessa faixa De vibração Mais baixa Semelhante Atrás semelhante É uma máxima Meus irmãos Eu Acredito E vivencio Dessa forma Mas estou passando Esse conhecimento Aqui para vocês Porque eu acho Que vai ser interessante Tendo feito isso Nós vamos aqui Em ficheiro Exportar Vamos exportar ele Para a nossa área De trabalho Vamos colocar aqui O nome de 396 Hertz Vamos salvá-lo Só dar ok Aqui Pronto O ficheiro Já está salvo Na área de trabalho Esse som Vamos lá Dar uma olhada Vamos fechar Aqui o programa Não Não precisa A área de trabalho Tem a coisa Na minha área de trabalho Vou mostrar Minha área de trabalho Para vocês Está aqui Vamos procurar Aqui Cadê Cadê Aqui 396 Hertz Vamos abrir Funcionou Funcionou perfeitamente Agora como é que nós podemos Aplicar isso Sem ficar com dor de cabeça Por estar ouvindo isso direto Pelo ouvido Ouvindo pelo nariz É que não era Né João Bom Nós pegamos Esse arquivo Podemos colocar ele Dentro de um celular E vocês conhecem Esse fone de ouvido Que Aliás Qualquer fone de ouvido Dá para fazer isso Mas eu acho mais cômodo Um fone de ouvido comum Aquele bem simplesinho Que tem o arco Você pode colocar Esse áudio em repetição Do celular Para tocar Colocar esse fone de ouvido No celular E ao invés de colocar ele No Entre Colocar o fone de ouvido Nos ouvidos Colocar ele ao contrário Virado De uma forma Que uma ponta dele Fique no centro Da sua testa E a outra na nuca Isso vai estar Auxiliando Na questão De Vibração Direta Sua glândula pineal Para auxiliar Na descalcificação Mas devo lembrá-los Meus irmãos Cuidado Ao fazer isso Cuidado Com a faixa de realidade Que vocês estão Em ressonância Para que Vocês não possam De repente Depois de fazer Esse exercício Algumas vezes por dia Algumas vezes por dia Não Fazer esse exercício Depois de algum tempo Vocês podem estar Tendo acesso A realidade Mas a uma realidade Negativa Para que vocês Façam esse exercício E sejam felizes Vendo aquilo Que vocês vão ver Vocês têm que viver Num estado De vibração E de ressonância Diretamente Com a luz Ou seja De uma forma Mais sutil Bom meus irmãos Espero que vocês Tenham gostado Fica essa dica Para vocês E até o nosso Próximo programa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto